Oi gente, tudo bem? Aqui é o Pedro e eu estou jogando Roblox! Lens no mapa Lens Speedway. Mapa esse que a gente tem que conseguir bastante animais que valem muito e que é o mais rápido do jogo. E a corrida é ótima para treinar aí seu objetivo. E gente, errei o caos. Mas tudo bem, tá? E ó gente, eu passei um tempo... Duas... Bastante tempo jogando. E eu amei esse mapa, gente. Tem que ser Android e PC. Mas a versão que eu estou chegando é esse Android. Aqui está. Mas gostei mesmo que eu to Facebook mais perto. E tá vendo esse anelzão gente aqui? A gente vai passar por ele. E é só isso o mapa. E dá 66 espaços. Eu sugiro os iniciantes usarem ou a rampa ou simplesmente as árvores para alcançar. Mas só quem já jogou um tempão. É só pular e fim! Aqui, gente. Aqui, ó. Ai, gente. Esse é o mapa. Ai, gente! Esse é o mapa! Ai, gente! O que é isso aí? Oi, gente! Ai, gente! Esse é o mapa! E aí gente, atenção, se uma fata também às vezes buga legal. Buga, é, olha, pá, por causa de seu limite, limitação de velocidade, mas viu esse pulo, gente, por aí, Pedro. Às vezes eu tenho impressão que eu não pulo, mas sim eu vou, mas gente, façam esses como aqui. Nossa, você foi dos, do espaço. Não, foi só por 100, é que o Roblox tem suas limitações. E esse foi o vídeo, gente. O vídeo já vai acabar? Ah, é isso, gente, dá uma correntinha. Uma correntinha. É o seguinte, gente, eu vou tentar chegar em primeiro lugar, porque olha quantos espaços eu tenho de joias. Atenção, a partir do level 50, vocês vão ter que renascer, ficar super lento. Ai, bug! Pula! Vai o lag! Gente, ganhou? Ganhei. Não foi nem dos melhores lugares, mas eu tentei, gente. Olha, gente. Então, gente, até o próximo vídeo. Espera! Espero que todos vocês tenham uma boa paz. Espera um minuto! Espera um minuto! O vídeo vai acabar agora? Aham. Não tem mais... Não tem mais... Não tem mais... Então, vamos terminar com o pulo do João. Vamos ver. Vamos ver como o João vai pular. E o vídeo acaba, pula aqui. Espero que vocês tenham gostado. Uma clica no vídeo. Gente, pula! Deixa aí o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Agora pula! Nem quando você tá no ar. E até o próximo vídeo!